Olá, tudo bem? Está começando a Agenda Uefs da Semana e o Sistema Integrado de Bibliotecas da Uefs está promovendo até o dia 19 de maio a campanha Negociação Solidária. Nessa campanha, estudantes suspensos por atrasos em livros poderão negociar o fim da suspensão em troca de outras obras. Mais informações acesse bcufs.br e participe. E no próximo dia 18 de abril, a Uefs irá abrir as inscrições para o vestibular 2017.2. As inscrições vão até o dia 8 de maio, com a taxa de R$ 110,00. E fique atento, pois as provas serão aplicadas nos dias 2 e 3 de julho. E acontecerá nos dias 17 e 18 de abril o primeiro workshop de Tecnia e Infraestrutura, Tecnologias e Soluções Vistas na Prática. A programação acontecerá no Ofiteatro do Módulo 2, no primeiro dia a partir das 14h30 e no segundo dia a partir das 18h30. E não perca na TV Olhos d'Água, na próxima quarta-feira, o programa Dois Pontos, com o cantor, compositor e blogueiro Roberto Coelho. Por hoje é só, pessoal. Não deixe de acessar as nossas redes sociais e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri